Tchau, tchau. 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 Quantitative, qualitative? Chart. I want chart. Yes, okay. Prushali, thank you. Vamos, vamos. Vamos dar exemplos. Eu vou dar um exemplo para dar uma vez. Identify a project general area, a área de interest, a área de interest, como eu, como eu, é que o EPERSOFTraining on employees' efficiency In order to identify a research question eq research question should be more narrowly defined more specific than general research topic. I will discuss on a general research topic effects of training on employees' efficiency I will ask a question to follow my topic Does training improve workers' efficiency A topic is EFTSOFTraining da não aqui não 10 at least two variables. Researcher is in control of the independent variable in the experiment. Kya controlled independent variable is kongsa hai? Hapit training. Kyao ki training ka effect ho raha hai employees ke efficiency par. Thio kai? Or ye controlled hai. The dependent variable however is simply observed in the content of this experiment. It must contain at least two variables. Now formulate the hypothesis attempt the answer the question by making a conditional statement like training may improve workers efficiency. A question mahi na hai pe statement kar diya. Usko mahi na ek refine kiya. Refine by writing formalized hypothesis that if training improves the workers efficiency then company who gives training improve their profitability. Ab dekhiye mahi nae usko eek hypothesis me dee diya. Mahi nae efficiency kar diya. Lekin efficiency ka relation kaha pe company kya training and efficiency of worker. Training ho gaya independent variable. Worker efficiency ho gai. Eek variable dependent. Company profitability ho gai. Dusra bera dependent variable. Samajh me ya raha hai? Samajh me ya raha hai kya? This type of if and and curve hypothesis considered the most useful. Verify that the hypothesis include a subject group. Ab ismei subject group mujhe daal na paadeega. Verify that treatment or exposure is included in experiment. A treatment is literally what is being done in subject group. In this example, the treatment is training of employees. Prepare an outcome measure which is a measurement concerned with how the treatment is going to be assist. Outcome measures in this example that frequency of training to develop employees. efficiency. Understand your control group. Ab yehaa pae control group koon sa raha ga? Jusko treatment nahi mil raha hai. Haini non trained employees. Yhe humara control group ho ga. Tab tien baat samajh me aagay aapke. Independent variables, dependent variables and control group. Independent variable humara ho gaya training. Dependent variable ho gaya haemara employees. Employees efficiency and company profitability. Tisra haemara control group ho gaya trained employees. Kira iska h1 kaise ho ga? Those companies gives training to their workers, improves their workers efficiency and profitability as well. Kya 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 ho gaya? Independent variables. Kya ho gaya? Independent variables. Kya ho gaya? 500 whaya, Aaaters workers where are they? Engineers, you suspense? Personal variables, Effectiveness where you can start building is based increase. The samples between their companies is based at the default- đó. Seki a company contract. You can start building, Generationوفal organization. You haveiron fertility ден Z abraamara at the expense of eBay staff. The Então eu vou fazer dois grupos automaticamente e eu vou fazer quantos de regressão analisos ou de correlation analisos ou de kai-square test. Na hipotesis formation, eu vou saber qual test eu vou fazer aqui. Agora eu vou fazer o exemplo 2. o que nós temos que todos os trabalhos de profissionais no daquia. O problema que nós temos que definirão de smoking. Effects of smoking on health. O problema que nós temos que definirão. Nós temos que perguntar uma pergunta. Does smoking cause lung cancer? Nós sabemos que o que a smoking tem que a effect. Eu disse uma variável que é a lung cancer. Nós precisamos fazer a literature review. o 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 Sim, ma'am, on behalf of all the participants, I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Medha Kanitkar, madam, for spending your valuable time and giving such an informative session. We can't say, but it's a sort of healthy discussion. And all the points that you have covered, it is a sort of revision, which has also been done in the last 3-4 days, has also been done today. Thank you so much, ma'am. There are two research papers, along with your guide, you need to publish your research papers. Thank you very much for giving me a chance to interact with such nice persons. And thanks a lot. Thank you very much. Thank you, all participants. See you again. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Friends, now I'm ending the meeting. You please do start the presentation for seminar. I want to take some time for whole March 2022, I try to start activities, I have to ask you all the questions on everybody in your family, so the Luigi and Bjorn in bulun points can provide video library information on the Wikipedia or YouTube website. So, with some data on the link, I don't have to choose a UI. Like, if you'll find aric Сesar Nile living information, For the English card and you can send your mobile phone, whatever the name color system has сказала. mas o marathi ponte é a idade marathi subject ou a dar subject but in marathi language agora é que eu não logo com a menina bota que pdf pode deixar o cano na boca e aí ma'am ma'am O que nível? At the end, I have got the results also. Yes, you have got the results, then you should mention from the start. Como você tem a post sinopsis, a full summary, a summary que você dá. So in that way... That's what I am asking you, whether it should be on my PhD topic or it can be a part of that. That is my question. Have you discussed with your guide? No, ma'am, not yet. Yes, first you discuss with your guide. You ask them that we are going to give presentation for... So this is marks and this is a pre-PhD course that you are doing. And ask them what to present. Okay. Okay, ma'am. Because as a coordinator, I will say that you have researched what you have done, you will tell the people. But if you have to hide some things or if you have to tell some aspects, if you have to tell them, then you will discuss with your guide. Okay, ma'am. Okay, sure. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You have to do it, ma'am. OK, ma'am. O que é o seu sujeito? Statistica. Statistica, ok. You have to just enlist the task which you have completed. Detail to job discussion com a evaluator. Você pode falar com a discussão em que vocês podem falar. Ok, ok. Got it? Ok, thank you. Ok, so shall we end? Thank you, ma'am. Yes, see you tomorrow at 10.15. Yes. Ok, ma'am. Ok, bye-bye. Good, ma'am. Bye, ma'am.